De tão longe se ouve, que alegria é essa É o olfato dos tambores da marujada de guerra Eles são batuqueiros, são marinheiros, são guerreiros Do meu boi bombar, é a marujada de guerra que acabou de chegar Balança boi, balança meu lindo bombar Quero ver a poeira que meu boi vai levantar Com a marujada o meu boi vai balancear Balança boi, balança meu lindo bombar Quero ver a poeira que meu boi vai levantar Com a marujada o meu boi vai balancear Boi balanceou, boi balancear Dança e canta a galera, marujada vai chegar Boi balanceou, boi balancear Dança e canta a galera, marujada vai chegar De tão longe se ouve, que alegria é essa É o olfato dos tambores da marujada de guerra De tão longe se ouve, que alegria é essa É o olfato dos tambores da marujada de guerra Eles são batuqueiros, são marinheiros, são guerreiros Do meu boi bombar É a marujada de guerra que acabou de chegar Balança boi, balança meu lindo bombar Quero ver a poeira que meu boi vai levantar Com a marujada o meu boi vai balancear Balança boi, balança meu lindo bombar Quero ver a poeira que meu boi vai levantar Com a marujada o meu boi vai balancear Boi balanceou, boi balancear Dança e canta a galera, marujada vai chegar Oi balanceou, oi balancear Dança e canta a galera, marujada vai chegar